A aventura Pokémon começa agora, essa foi bem melhor, hein? Muito melhor! Essa aí foi muito melhor, enfim, galera, estamos aqui. Como vocês viram, eu adaptei agora o modo de gravação da tela, então eu tô gravando o celular. Fica, vamos ver se vai funcionar. Pode ser que sim, pode ser que não. Simbora então. A gente tá indo a caminho do Convention Center, né? Que tem o último dia de Comic Con ainda hoje. Eu já acabei de estar triste, amor? Fica tranquila, ano que a gente volta. Também quero desculpar pelo vento, inclusive tá ventando muito que a gente estacionou num lugar diferente, mais perto do mar e tal, enfim. Hoje, eu já acabei as gravações da Comic Con, na verdade, a gente tá indo lá porque a gente precisa fazer algumas coisas pra resolver. Mas a parada hoje é Pokémon. Vamos lutar em ginásio, vamos dar porrada nos humanos que dominam os ginásios. Tem um aqui na rua que acabou de cair. Por que ele acabou de cair? Porque tá rolando uma guerra amarelo e vermelho nesse que tá na nossa frente. Então eu não sei se eu me meto nessa briga ou não, porque eu não tô com tanta poção, né? Se eu for nos meus itens, eu tô com pouquinha poção na lata, é bastante, vai 41 em perpódio. Então, uma coisa que eu aprendi. Primeiro, como ganhar Stardust, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser porradaria, mas acho que o próximo vídeo vai ser um mega guia de comer Stardust. Vou ser, ó, aqui, acabaram de pegar, ginásio. Eita porra, bom, temos um Arcanine em 1890. E o Quento, e o Quento. Vamos ver se eu chego perto dele e vamos ver, porque assim, a treta aqui não tá parando. Opa, tem um monte de Pokémon aqui. Um monte de Pidge, velho, preciso ir pegando esses Pidge. Beleza, então, a realidade aumentada tá desligada pra ficar mais fácil da gente caminhar e capturar Pokémons simultaneamente. Então, estamos aqui no corre, Lec, só vamos ver. Esse vídeo aqui já tá... Pidei lixo, me dando dor de cabeça. É brincadeira, né? O ginásio é por aqui, meu amor. E onde está? A gente está onde? A gente está na sexta? A gente está na quarta. Beleza, a gente só pode esquecer disso. Então, beleza, ó, chegamos. É aqui o ginásio. Vamos, ó, vamos chegar na sombra então, meu amor. Pra eu poder só dar uma encostada aqui. Deixa eu ver aquele cara ali, tá... Não, não tá com o celular na mão. Quem está lutando por esse ginásio? Tem um tiozinho ali com o celular na mão. Pode ser ele. Pode ser. A gente nunca sabe, né? Vamos lá, meu amor. Agora é a hora da treta. É, tipo, você vai filmando o seu... Se a gente tiver suspeito, você disfarçadamente vira a câmera assim. Deixa eu no quadro, mas deixa o gringo, entendeu? Combinado. Vamos lá, mano. Esporradaria aqui no ginásio. Ih, já pegaram o ginásio. Vamos colocar o meu. Foda-se. Ah, mano, eu não vou colocar. Vamos tomar rapidão. Eu vou colocar meu Joker. Só pra colocar. Pau na boca. Não, pegaram, pegaram. Ih, eu não vou aguentar, mano. Que pó tá comendo. Vamos ver. Tem um Gyarados. Vamos bater nele. Vou colocar o Joker aqui em primeiro. E o Vaporeon por aqui. Beleza. Vamos pra treta, então. Mano, bater no ginásio é foda, cuzão. Porque a galera tá muito tretando. Principalmente quando tá assim, é uma merda. Então a gente vai ficar dando tapinhas. Ó, batalha. Eu queria ensinar algumas coisinhas pra vocês também. Primeiro de tudo, quando você clica rápido, você dá seu ataque rápido e enche a sua barrinha. Nossa, ele é muito forte, velho. E quando você enche essas barrinhas, você pode dar ataques especiais. Você tem que segurar o dedo aqui, ó. E aí... Nossa, mas ele é muito forte mesmo. Tem um outro cara do time vermelho me ajudando. A gente vai... Bom, apanhando pro garoto, mas vai dar pra matar ele rapidão. Vocês estão vendo essas barrinhas embaixo do meu nome? Eles são ataques especiais. Se eu segurar, ele manda, ó. Ele mandou o raio de gelo. Beleza, matamos. Eu tive a ajuda de alguém pra matar também. Eu não sei se vale a pena ser rápido e tentar colocar um Pokémon aqui pra dominar, mas vamos tentar. Ó, meu time já colocou um. Beleza. É nível 2. Eu vou colocar um arco... Não, não, não. Pokémon de fogo, não é idiota. Eu vou colocar o Vaporium aqui. Beleza, eu acho que entrou o meu Vaporium. Vamos ver. Ok, entrou o meu Vaporium e entrou o do cara. A gente precisava de mais alguém, porque já tá no nível 3, então pode ter mais um Pokémon. Vamos, vamos pro próximo ginásio. Se eu pegar dois ginásios, a gente vai conseguir pegar Stardust rápido. Então vamos, amor, continuar a nossa batalha com o Pokémon. E não tava apanhando ainda, hein? Uau! Por enquanto ninguém bateu. Ó, já tem mais um Pokémon. Então tá o Vaporium, o meu é o mais fraco, com 1.90. Tem um Slaryon com 1.600. Tem um Dragonite com 2.300. A galera vai pensar três vezes antes de bater nesse ginásio por causa desse Dragonite do Brother, entendeu? Então acho que... Ih, mas estão batendo. Caralho, sério. Se bater, não derrubaram o meu Vaporium. Não, não derrubaram ainda não. Tô preocupado, mano. Vou dar uma Pokestop aqui. Aqui na região do centro, o bagulho fica louco. Ó, meu Vaporium tá lá ainda, mano. Não morri, caralho. Não caí. O Dragonite tá segurando ali, a gente não tá perdendo, mano. Precisava pegar mais de um ginásio, velho. Só pra pegar esse Stardust. Qual que é a pegada? Quanto mais ginásio que você tem, você pode depois ir na lojinha. Aqui. Ficar nesse escudinho aqui de cima. Que vai ter... Cadê quem ainda não abriu? Collect Now. E você pode ganhar, além de moedas, o mais importante de ganhar aqui é o Stardust. Só que é bem difícil você descolar mais de um estágio. Porque assim que você domina um ginásio, os outros também são pegos. Isso embaça um pouquinho a situação. Vamos lá. Passei por um carro e falei de ginásio, mas não ficou com mais rápido. Ele deve ser do outro tipo, com certeza. Bom, vou atravessar. Não tem mais nenhum ginásio. Ih, derrubaram o meu Vaporium já. Tomei no cu. Já tomei no cu. Então vamos curando ele enquanto isso. Vamos. Vou ficar atravessando aqui, eu não vou dar o tempo. Opa, na guarda não vamos não. Bom, meu Deus. Ah, dá uma aceleradinha, né? Tem pessoas que falam... Só pra dar um medinho nas pessoas. Dá uma medinha, dá uma ameaçada. Dá uma ameaçadinha, tipo, aquele gireiro aí brasileiro. Para de fazer merda. Eu adoro aqueles vídeos que a pessoa para em cima da faixa de pedestres e o cara passa por cima do carro. Ah, sim. O pedestre. Vamos tentar? Vamos. Mas não tem uma faixa de pedestres nesse lugar, você percebeu? É verdade. Aqui é engraçado, porque o trânsito de San Diego, tipo, a parada depende muito da educação da pessoa. E as pessoas são muito educadas, então funciona. Bom, temos alguns pokémons aqui na região. Tem um Meow e um Cubone, tô cagando. Tem algum ponto por aqui, um prédio histórico. Por que eu vou pegar ele? Porque eu já tô querendo evoluir um Cubone para uma próxima evolução. Só que ele tem uma só, então vai ser muito difícil de pegar um nível muito alto. Beleza. Pegamos Cubone, caralho. Vamos, fi. Então, é pior que não tem mais de nada. E aquele lá, os caras tiraram e só me evapora. Você acredita? Ai, que droga. Eu preciso de pokémons mais fortes ainda, assim, que já está com de nada. Principalmente aqui nos Estados Unidos, que o pessoal tem um nível muito alto. Tem um Onix aqui do lado, vamos ver o nível. Ah, meu Deus, ó. 150, a Onix está de lado. O Onix não tem arroz, por isso que eu tenho que pegar ele pegando quando as varizes águas. Opa, também deu doção. Mano, tem um cara jogando Pokémon Go ali no banco com dois celulares. É muito sério. Para. É muito sério. Passa desse lado aqui, meu. Filma, ele tá sentado ali atrás de mim. Atrás de mim. Aqui atrás de mim. Aqui atrás de mim. Aqui atrás de mim. No banco. Viu no banco, gente? Aham. Ele tá com dois celulares. Você pegou ele? Peguei. Vamos aí. Mano, dois celulares. É muito absurdo. Como que eu vou bater num cara desse? Ele deve jogar com os dois. Eles já estão jogando faz mais tempo. Eles já estão jogando faz muito mais tempo. Bate de vantagem. O cara tá com dois celulares, brother. Como que eu vou bater num cara com dois celulares? Não tem como. Ele... Caralho, mano. Eu vou precisar comprar um celular novo. Usa o meu. Vou comprar o seu. É, você já tá jogando Pokémon Go também. Eu vou baixar hoje. Hoje é o dia. Não vai hoje. Mas a gente tá indo embora já. Eu vou ficar mais. Não, mas se preocupa. Mano, dois celulares, velho. Como é que eu vou pegar um ginásio com o cara... Olha o carrinho aqui, ó. E aí, vamos lá. Bem-vindo. Bem-vindo. Então, beleza. Chegamos na Comic Con. Tem mais ginásio por aqui? 42, senhor. Ei, você quer tirar uma foto? Não tem. Não tem. A casa dos sem casas. A casa dos sem casas. Eu vi. Bem-vindo a Dia San Diego. A casa daqueles que não tem casa. Ai, meu Deus do céu. Bom, aquele ginásio lá já era. Eu acabei não pegando. É o seguinte. Pra pegar ginásio, eu acho que a gente vai ter que sair de noite mesmo. Porque não vai ter tanta gente com dois celulares na mão no meio da rua. Vai mesmo. Então, vamos esperar. Mas a gente volta pra mais captura de ginásio. Valeu, molecada. É nóis. Chegamos nesse parque. Muito bonito aqui. Que a gente tava chamada Pacachua. Sei lá. Qual era. Vamos pegar uma arvorezinha show. Uma sombrinha gostosa. Porque aqui é um ginásio. Como vocês estão vendo aí. Um ginásio vermelho. Qual que é a parada? Um ginásio vermelho a gente não pode batalhar. Certo? Mas a gente pode. Aliás, eu até posso batalhar, mas não. Ainda tá longe. Qual que é a parada? Eu não posso, nele, dominar ele. Eu não posso tirar a quadrada que eu posso. Eu não posso tirar ele do time vermelho. Mas eu posso colocar o meu Pokémon lá. E aí, se meu Pokémon ficar aí por muito tempo. Eu vou conseguir farmar dinheirinho em Stardust com isso. E bastante. E eu tenho uns Pokémons muito fortes aqui. Então o que eu acho que vou fazer é o seguinte. A gente vai dar uma treinada nele. Vai ganhar uns níveis pra esse ginásio. Tem um palpinho. Tem muito esse bicho que eu vou fazer de frente aqui. E... Então a gente vai batalhar. Vamos tentar ganhar esse ginásio. Aliás, só treinar ele e colocar um Pokémon forte. Porque eles tem um Vaporium, 1.090. Um Slowbro. E um Executor, 1.480. O meu Arcanine é bem forte. Se eu ficar como líder desse ginásio. Eu vou ficar tranquilão por um tempo. Vamos lá na árvore. Então esse vai ser o meu único problema agora. Ganhar nesse ginásio, velho. Porque eu não tenho Pokémons muito preparados pra essa treta. Então vamos lá. Eu não sei se vencer numa luta. Se o XP do ginásio sobe mesmo assim. Então a gente vai testar agora. Todos os testes de ginásio vamos fazer agora aqui. Porque esse ginásio aqui, pelo que eu vi, ninguém tá tentando atacar. Então vamos lá. Joken entrou. Entrou o Vaporium. Bora. Porra, eu tô apanhando horrores. Que merda. Eu não tô dando conta de lutar aqui não. Tô passando vergonha. Vamos ver. O meu ataque mais forte não faz nada nele. Nossa, mano. Fudeu. Eu não vou conseguir ganhar desse primeiro Pokémon. Não tenho nenhum Pokémon elétrico nem grama que bata nele. E agora? Não sei o que fazer. Acho que fudeu. Eu não vou conseguir lutar nesse ginásio. Que merda, hein? Ah, pô. Ah, beleza. O meu Vaporium é mais forte que o dele. Ok. Achei a solução. Um Vaporium contra o outro Vaporium. Agora vai, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Eu só preciso deixar o ginásio mais forte. Se o ginásio subir de nível, eu consigo colocar meu Pokémon aqui. E como ninguém tá vendo que não tem esse ginásio, pra mim é mó bom, velho. Que o meu Pokémon fique aqui treinando aqui. Aí, boa. Agora eu tô dando show aqui. Meus ataques especiais. Caralho, o ataque do Vaporium é muito mais forte que o meu. Se ele recarregar, eu tenho que se queimar todo. Vamos ver. Caceta. Pô, ó. Se o Vaporium é um deles. Ok. Eu não consigo trocar de Pokémon quando o ginásio é vermelho. E outro de água. Fudeu. Perdi. Deixa eu só ver se deu experiência. 2, 5, 3. Beleza então, mano. Só. Eu vou ter que lutar mais algumas vezes aqui, pra dar sério. Então vamos insistir. Daqui a pouco eu volto e vejo se eu consigo colocar o nosso Pokémon aqui. Fala aí, mano. Você já caminhou aqui de acordo com o Pokémon Go. Cerca de 2,5 km. Só. Com aplicativo aberto, né? Que eu abri só nesse caminho. Nós estamos pra caralho. Essa é a real. E a gente tá indo agora. Vocês já viram aquela foto daquele mano que volta da 1ª Guerra e beija aquela mina? Sim. Ela se passa... Aquela foto... O marinheiro, não é? Ou ele é soldado? O marinheiro. Ele é um soldado da marinha? Ele é da marinha, eu acho. Você que ele tá voltando da guerra e qual que é a fita? As pessoas estavam tão eufóricas pela guerra ter acabado. Sim. Vai, continua. Fala você. Fala você. Porque a guerra tinha acabado e elas queriam muito comemorar. E aí esse soldado da marinha, não sei se é assim que fala, não importa, ele pega essa enfermeira e beija, assim, de tanta felicidade e alegria que eles estão por realmente vir os tempos de paz. E aí tem um fotógrafo na cena. E eu sempre adorei essa foto, né? Porque tá tudo que é livre, é uma das fotos mais famosas do mundo. É uma das fotos mais famosas do mundo. E aparentemente ela rolou aqui. É, gente. Não, ai eu já não sei. Não, foi aqui, sim. Foi? Bom, não sei. A gente vai ver agora. Aparentemente tem uma estátua gigante da porra da cena. Eu não sei. Por que falar o que eu sei? O que eu sei é que reproduziram essa foto e fizeram estátuas gigantes. E a gente vai lá. Mas o importante não é isso. O importante é que tem dois giratos de Pokémon aqui. Inclusive tinha um muito fraco de vermelho, mas acabou só feito pelo azul, que é esse ali do fundo. E eu vou mostrar pra vocês agora. E ele tá sem Pokémon pelo jeito. Mas tem um vermelho forte aqui. O vermelho forte vai ser legal pra eu colocar meus Pokémons pra treinar. O azul vai ser legal pra gente tentar dominar e virar líder dele. Então esse é o caminho. Então beleza, então estamos na sombra aqui no meio de algum monumento da guerra americana. Ó, Sun Slash, Ride On e Vaporam. Vaporam pra cima e eu já não consigo bater. Mas no Sun Slash e no Ride On eu consigo. Já é o suficiente pra gente dar experiência pra esse ginásio. O que eu vou fazer? Vamos pegar o Golduck, que é um Pokémon d'água. E vamos meter ele nessa treta. Eu acho que ele é o melhor pra entrar aqui. A gente vai upar esse ginásio de nível. Um nível só. Mas vamos lá, Golduck trabalha, querido. Ó, beleza. Ó, o ataque no Sun Slash é muito efetivo. Dá um ataque especial só. A Spin. Spin não é o melhor que eu poderia dar não, mas matei. Beleza. Agora vamos tentar ganhar o do Ride On. Se eu vencer do Ride On, tá tranquilão, mano. A gente já vai dar experiência suficiente pra conseguir um bom Pokémon aqui nesse ginásio. É só o que eu quero. Deixar um Pokémon aqui, forte. Ver se eu pegar algum Tifo ou alguma coisa assim. E deixa ele aqui descansando. Vamos dar só um ataque de gelo aqui. Boa, um bom ataque. Beleza. Matamos o Ride On mesmo ele sendo um pouquinho mais forte. Agora provavelmente eu vou apanhar. Vamos ver. Ó, um Vaporium com 1.500, velho. É muito forte. Vamos bater, vamos bater, vamos bater. Vou tentar dar um ataque de gelo. Tenho dois. Vamos dar outro, vamos dar outro. Vai, vamos. Boa, outro ataque de gelo. Ah, não deu não. Morrendo. Beleza, galera. Eu acho que se eu fizer isso aqui umas três vezes, eu já ouvo esse ginásio de nível. E ele é do tipo vermelho. Então eu já quero deixar um Pokémon aqui. Vai ser muito esquerdo. Seis, seis de prestígio. Boa. Demos nível seis. Vamos colocar um Pokémon aqui agora. Eu já vou meter logo o meu Arcanine aqui. Pronto. Ah, erro. Ah, mano. Mentira que alguém jogou o meu lugar. Não é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ué. Mano, algum filha... Ah, mano. Um cara aqui perto colocou um Arcanine. Você acredita? Eu peguei o ginásio, eu peguei o filha da puta e colocou um Arcanine em um lugar. Tá. Tem mais um ginásio amarelo ali. Filho de uma... Que ódio. Tudo bem. Nível seis é o máximo de nível que o ginásio pega. Seis Pokémons pra eu depender. E tem um Sense Lash que... Ah! Tudo bem. Vamos pro próximo. Não vamos desistir, galera. Só pra galera então mostrar pra vocês. Se liga. Ali tá a estátua daquela foto icônica. Ela foi feita realmente em homenagem àquilo lá e tal. Só que foi em Nova York e tal. Os soldados chegaram lá na Segunda Guerra Mundial. Não sei se eu coloquei o trecho que eu dava a informação errada, mas enfim. Segunda Guerra Mundial. Chegaram aquele guerreiro. Não conhecia aquela mulher, mas ele tava tão feliz do fim da guerra que ele agarrou ela até um beijo. O fotógrafo marcou aquele momento. E é um símbolo muito forte do abraçar a paz. É difícil fazer isso no final da guerra. Mas a gente tá aqui não pra abraçar a paz. A gente tá aqui pra dominar esse ginásio Pokémon azul que tem por aqui. Tem um Arcanine 1173 e um Venossauro 118. Tá boiadinho de bater com o meu Arcanine. Então eu vou deixar ele no esquema e eu vou deixar o Vaporeon logo depois. Por quê? Porque o Arcanine vai bater no Venossauro de boa e o Vaporeon vai bater no Arcanine. Então essa é a treta, se liga. Começou a porrada aqui. Beleza, vai ser muito tranquilo, é muito efetivo, o Venossauro é muito fraco. A gente vai reunir algumas barrinhas do Arcanine e vai dar o lança-chamas dele, se liga. Duas barrinhas, apertei, segurei e soltei. Ah, ele trocou de ataque quando evoluiu, que merda. Era pra ele ter o Clame Tower. Mas beleza, matou a minha massa em foda-se. Bom, ok, o segundo Pokémon deles, se não me engano, é um de água. Não, é outro Arcanine. Ah, o Arcanine é bem mais fraco que o meu. Vamos sentar porrada nesse Arcanine aqui, tipo astro. Se eu tiver alguma dificuldade, eu troco no meio. Eu tenho dois ataques especiais pra mandar e eu vou mandar os dois agora, ó. Mandei um. Vai filho, manda. Mandei esse. Bulldozer é o que o meu Arcanine tem. Mandei outro. Eita, ele tem Flame Tower, mano. Caralho, eu queria ter Flame Tower. Pudeu, vou morrer. Deixa eu trocar pelo Vaporum. Vaporum ganhando essa treta aqui fácil, ó. Olha os ataques do Vaporum, cuzão. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Sem chance. Beleza, a primeira surra dada. Tem que ver porque tem um monte de maluco aqui, que eu acho que tá jogando. Tem um monte de celular na mão. Vamos ver. Bom, não, liberei o de nada. Vamos tentar colocar o meu papelão aqui. Meti um Charizard. Poxa, o Charizard é meu, hein, velho. É meu, mano. Não era ele que eu queria colocar, na verdade, mas tudo bem. Eu acho que eles vão tomar isso daqui a pouquinho. Então o que eu vou fazer agora vai ser curar os meus Pokémons. Vamos dar o Hyper Potion no Arcanine. E vamos dar o Super Potion no Golduck e no Vaporum. E vamos ver. Vamos tentar dar uns 5 minutinhos aqui e ver se eles vão pegar de novo o ginásio. O Charizard é bom, o Charizard dá uma intimidada, mano. Ah, já pegaram. Vamos colocar outro então. Foda-se. Tiraram um e a gente tá aqui no esquema. Já vamos colocar o Arcanine. Foda-se. 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 Não pode ser Pokémon, cacete Beleza, derrotei duas vezes o Arcanine Ele vai aparecer de novo Ah não, venci Subi de nível Tá, o Jin tá nível 2 Ninguém bateu ainda no Arcanine, mano É, intimidei, mano O Arcanine foi da hora porque intimidei Acho que o Ginásio é meu mesmo Vou curar o Vaporum, que ele vai treinar de novo Vou curar o Charizard Vamos encarar essa treta pela última vez, velho Eu vou encarar essa treta, vou tentar dar nível 3 pra esse Ginásio Qualquer um do time vermelho agora Duas pessoas do time vermelho vão poder vir aqui Colocar Pokémon e me manter como líder É isso que eu precisava rolar É por isso que eu precisava de mais gente jogando que agonia Vamos aí Tô batendo no Arcanine mais uma vez, tranquilão Um ataque especial, soltei um Beleza, mais um especial A menina ficou brava, velho Ela acabou de apanhar pro meu Arcanine String Cara, dei mais um nível pro Ginásio, é isso? Não, tá level 1 ainda Caralho, preciso bater mais, vamos bater mais Agora vai o Golduck Que raiva, velho Precisava muito de alguém aqui Que agonia Beleza, o Golduck tá batendo fácil no Arcanine Ela desistiu Pegaram o meu Ginásio Ah, meu Deus Eu vou colocar de novo Foda-se Não, pegaram Pegaram? Como é difícil jogar um Ginásio aqui Mano, eu vou pegar o Ginásio e vou Tá, agora ferrou Snorlax 2045, eu tinha amarelo Ok, dominamos aqui Fiz minha parte Não deu Mas é isso, mano Lutar em Ginásio aqui nessas vezes tá muito difícil Sem jogar com galera Tá mais difícil ainda A gente tem desvantagem Porque a gente jogou menos tempo Mas vamos continuar Uma hora a gente vai achar um Ginásio tranquilo E é nóis Espero que vocês estejam gostando Eu acho que isso aqui já deu pra cumprir Foram três Ginásios muito difíceis de pegar Mas a gente vai continuar tentando A gente vai continuar lutando Se você gostou Deixa o seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Que ódio de vocês, Norax Que ódio Eu conseguiria pegar ele Mas eu não vou insistir não Cansei Manos, é nóis Vamos que a gente tem muita coisa a fazer ainda Aqui no San Diego Muito obrigado por terem acompanhado Tamo junto na próxima E valeu